O balanço da produção agrícola de cada município brasileiro em 2014 foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todas as regiões do país registraram aumento do valor de produção, que é o preço pago pelos produtos, assim que saem da propriedade. Os números mostram que o país também bateu recorde em área de plantio. Em 2014, foram cultivados mais de 76 milhões de hectares no Brasil, quase 4 milhões a mais que em 2013. A soja foi o grande destaque do aumento da produção, com mais de 86 toneladas, 6,2% a mais que no ano anterior. A pesquisa do IBGE revela que o Mato Grosso foi o principal estado produtor do grão, com 30,5% da produção nacional. É uma cultura que se adaptou bem ao Brasil e com os preços satisfatórios, o produtor tem a opção de plantar a soja como primeira safra, a safra de verão, assim que iniciam as chuvas. O valor da produção agrícola nacional de 2014 bateu novo recorde, somou mais de 251 bilhões de reais. Para o cálculo, foram pesquisados 64 produtos cultivados em lavouras de todo o país. Nós estamos produzindo mais por área, estamos produzindo mais sem aumentar tanto a área. Isso desenvolvendo, a pesquisa desenvolvendo cultivares mais produtivos, adaptando tecnologias às nossas regiões. A grande expansão da agricultura para o centro-oeste vem apresentando esse acréscimo, esses recordes de produção.